Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Que foi lá de onde eu vim Eu vi vários morguidos nessa vida louca Vários menor que já trampou na boca Eu muito novo fazendo meu corre pra dar uma vida pra minha coroa Me alimentava umas oito bocas Mesmo quando a comida era pouca Mesmo quando era um barraquinho que faltava água pra lavar uma roupa Mãe é que a conta de casa a gente quitou Mãe, merecedora demais Faltam luz, faltam dinheiro Mas nunca faltou velho Pensa minha mãe e meu pai Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome E foi lá de onde eu vim E foi lá de onde eu vim Vem sair pra cima Vem sair pra cima, é o foco Pega a visão Isso é swing gueto e tal, maquino Juntam novamente Pega a visão, hein E foi lá de onde eu vim